O parceiro Kalel chegando, moleque Seu Renaultzinho jogado, parceiro, tá jogado, moleque Aí sim, isso quer chegar com estilo, mano Gente, o Brasileiro Aí sim, parceiro, chega com estilo, hein Virou bagunça Aí, mano, dando um rolezão na nave do Kalel aí, ó O canal RR Filmes, ó os bonézinhos Aí a pilota, ó Aí tem pena não, parceiro Aí pega mesmo Lesona na nave do Kalel, parceiro Tá pegando tudo Tá pegando Agora o bichão sentou no gel E aí E aí E aí E aí E aí, cara, é o doido da p... O meu foi tudo, hein, ó, cara, é o doido, cara, é o doido E aí, 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 cara, é o doido